Muito bom, muito bom. Parece que o mundo está gripado e perdemos alguns artistas. Então será que na próxima cena Nathan pode fazer ele mesmo? Não, não. O primeiro beijo. Você vai acordar os meus pais, eles não vão gostar. Olha, ele... Você pulou algumas falas. Puxa. Não era nada disso, melhor começar de novo. É melhor voltar pra cá. Oi, apareceu. É, mas que engraçado, cara. Se essa é a história de vocês, não dá pra entender como acabaram casando. Pensei que ia fugir com a Gigi. Ah, você lembra do Marcos, né? Lembro, legal te ver. Oi. Obrigada por vir. Se cuida. Tchau, gente. Me dá aqui. Legal ter oferecido ajuda. É. Mesmo que duas pessoas tenham morrido naquele dia, parece que de uma forma muito estranha, outras pessoas renasceram. E por todo o tempo, esse amor superou todas as coisas. E aí, tudo bem? Eu tive aquele sonho esquisito de novo. A Haley se afoga e não consigo salvá-la. Ela cismou com essa história de nos vermos só no casamento, embora já sejamos casados. Acho que vou visitar ela. Aí. Pode deixar. Eu vou lá ver como ela está, valeu? Manda ela ficar longe da água. Nada de nada. Nathan. É o seu casamento. De novo. Vai ser um grande dia. Valeu. Nathan! Nathan. Tudo bem? Tá. Você viu a Haley? Vi, ela também. Ela já devia ter chegado. Telefona. Nathan. Por favor. Telefona. Tá, tá bem. Tá. Haley. Oi. Haley, tá bem? Houve alguma coisa. Oi, quem foi? Oi, sou eu. Tá, tudo bem? Tudo bem. Futuro marido de novo. Por quê? Eu só queria ouvir sua voz. Só. Onde está? Eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Tchau. 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 Música Amigos e familiares, estamos reunidos aqui para testemunhar a renovação de um compromisso, um compromisso entre Nathan e Hayley, de se amarem incondicionalmente e para sempre. Nathan, dizem que existe uma palavra que nos liberta do peso e do sofrimento da vida, e essa palavra é amor. Eu acredito nisso. Não significa que não foi difícil, que não será. Mas só que... eu encontrei tranquilidade e coragem dentro de mim com você. Você me encoraja. E eu vou amar você até o fim da vida. E isso eu juro hoje. Nathan? Ano passado, estávamos numa praia quando eu disse que te amava. E que eu sempre amaria e sempre te protegeria. Naquele dia, ninguém acreditava que daria certo. Mas, eu acho que ninguém entendia o amor que eu sentia. Porque se entendesse, ninguém teria duvidado. Por isso quis casar com você de novo, diante do nosso mundo. Porque hoje, quando olho nos seus olhos, o meu amor só aumenta. Fica mais forte. Nosso amor nunca vai acabar. Isso eu te prometo. Hoje, sempre, e pra sempre. E pra sempre. Haley, no dia de hoje, você confirma e ratifica seu compromisso com os votos que havia feito? Obrigada. Confirmo. Leitam, no dia de hoje, você confirma e ratifica seu compromisso com os votos que havia feito? Confirmo. Aliás, eu trouxe uma nova aliança. Obrigada. Obrigada. E agora, diante dos olhos de Deus, mais uma vez, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Eu te amo, Haley. Eu também te amo. Obrigada. Obrigada. E agora a música escolhida para a primeira dança. Qual música você escolheu? Eu queria que fosse essa. Tive uma ajudinha. Hum. Don't let this end Before I see you Again What can I say To convince you To change your mind Of me To beijing Amém.